Música O que é isso? Prefume Já vi que passam a ceia cheia das vaidades Vamos, vamos entrar que a nossa senhora já vai descer pra ceia E o contratador, já chegou? Chegou agora do passeio com a madrinha Venha me ajudar a servir Música 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 Pois me sentem bonitos dentes Depressa com a ceia Eu não fomento Eu não fomento